Ou seja, essa máfia do reboque interessa muita gente. Aqui no Rio de Janeiro a gente percebeu que muitas das operações, inclusive do próprio governo do Estado, ela tinha ali uma maquiagem de ser uma operação policial, de ser uma operação de segurança, contando, inclusive, você já deve ter visto operações que tem lá o DETRAN, mas tem a polícia militar e a polícia civil, e que, na verdade, a gente constatou nas fiscalizações que, muitas vezes, na abordagem, o indivíduo não era nem contestado se ele tinha passagem, se ele tinha mandado de prisão em aberto, se ele estava cortando droga ou arma. A primeira abordagem era documento a sua carteira de habilitação e documento do carro. Então, para que está a polícia ali? Para que tem uma roupagem de segurança pública quando, na verdade, a operação é meramente para arrecadar? Então, a gente está coibindo isso. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu, através das audiências públicas e da ação que a gente está fazendo, a gente conseguiu diminuir a quantidade de reboque nas operações, você já tem visto isso, e, a partir daí, a nossa meta é regular isso tudo no Estatuto da Blitz. Tem que ter reboque em operação, isso é fato. Agora, tem que ser uma coisa com bom senso. A gente percebeu, por exemplo, relatos de mulher que ficou, uma senhora que ficou largada no arco metropolitano, sem sinal de celular, a roupa dela foi rebocada, a Blitz foi desmantelada, acabou, deu a hora da Blitz, os caras foram embora e largaram a mulher, a senhora lá, no arco metropolitano, na escuridão, sem ter como ligar. A gente tem um senhor fazendo hemodiálise que foi largado após uma operação, ele largado lá e requer cuidados com a sua saúde, ele foi abandonado, largado lá à própria sorte. No próprio CTB, quando eu tirei minha carteira, não sei se ainda está válido até hoje, porque eu já tenho 20 e poucos anos de carteira, fala, cara, ao sinal abrir, a prioridade é o Pedrete, mesmo que ainda esteja passando alguém, você dá a prioridade. Então, assim, eu poderia pegar o CTB, enfiar na cara do Pedrete e falar assim, cara, o sinal abriu, eu tenho direito. Pô, mas é uma questão de bom senso. É bom senso. Eu vou passar por cima do Pedrete porque o sinal abriu? Outra coisa, a remoção do veículo não é a punição em si. Aquilo é uma medida administrativa para remover o veículo que, por algum motivo, que está estabelecido no Código de Trânsito, não tem a condição de tráfego. É isso aí. Não é a punição. A punição é a multa. Lembrando que a primeira regra é a questão educacional. O agente de trânsito tem que te instruir. A primeira abordagem é instrução, é educação. Depois, multa. E depois, se for o caso, a remoção do veículo. Mas a gente percebe, por exemplo, essas covardias com crianças. A gente viu na Baixada Fluminense um carro, a gente flagrou isso, um pai com três crianças dentro do carro, na cadeirinha, e o carro sendo rebocado com tudo, largando o pai ali com as duas crianças e um bebezinho de colo. Isso é um contrassenso. Você aplica a multa que tem que aplicar, mas deixa ele seguir viagem. Eu duvido que qualquer servidor que haja dessa forma vai ser punido por qualquer motivo que seja. É bom senso de qualquer coisa. Isso é regra da vida. Isso é regra das relações sociais. Sem falar que eles estão fazendo isso há anos. E isso é o que causa a indignação na população quando vê os seus vídeos. A população está indignada com a máfia do reboque e com a indústria da multa. Aí, quando eu falo indústria da multa, eu me refiro, por exemplo, à cidade do Rio de Janeiro. Esse prefeito Eduardo Paes, ele, lamentavelmente, ele quer fazer caixa. A gente sabe bem para quê. Então, o que ele está fazendo também é instituir na cidade do Rio de Janeiro uma indústria, não só a máfia do reboque, porque ele também sai rebocando como fez na Vida Brasil. Os carros, em algum momento, diz ele, que trafegaram na seletiva no primeiro dia de operação, lembrando que, nesse primeiro dia, a seletiva não estava sinalizada, como determina o CTB. Ele diz que, em algum momento, o carro adentrou, o veículo adentrou na faixa exclusiva, saiu da faixa exclusiva, ele foi interceptado lá na frente, rebocado. A medida não é essa. Está claro lá no Código de Trânsito. Toda a infração, toda a ocorrência que pode ser resolvida naquele momento, não é motivo de... E que não está colocando em risco a segurança viária, ela não é motivo de reboque. Isso serve para estacionamento também. Se o cara chegar no... Você chegou, tirou o seu carro, toma a multa, toma a multa, mas, em compensação, o seu carro não é rebocado. Inclusive, pode descer o carro do reboque também. Pode descer, tem uma lei municipal para isso. Porque os guardas, eu já vi isso, de falar assim, cara, o carro já subiu no reboque, já era. Esquece, isso é lendo. Não, você tem que descer. Tem que descer. É o que diz a regra. Vai estar no Estatuto da Blitz também. Agora, o que o prefeito Eduardo Paes tem feito? O Código de Trânsito é claro. Ele estabelece que as multas só podem ser... A penalidade só pode ser aplicada em até 180 dias da data da infração. Portanto, o prefeito está mandando hoje dezenas e dezenas de milhares de multas para a sua casa cidadão carioca com infração que aconteceu muito além dos 180 dias. E quando você se depara com aquilo, com medo de ficar com uma penalidade no seu veículo, você vai lá e paga. Porque ele é tão covarde que ele estabelece um desconto para pagamento dentro do prazo que ele manda a multa. Então, você olha aquela multa, te dá um desconto e você quer ficar livre daquele problema, você vai lá e paga. Só que essa multa é indevida. imagina quanto esse vagabundo não está arrecadando metendo a mão no seu bolso. Isso quem está nos assistindo hoje recebeu a multa em casa, como que ele consegue? Verifica. Verifica na data da infração. A data da infração. Se for maior que 180 dias. Se ela tiver mais que 180 dias, é esse prefeito metendo a mão no seu bolso. Não pague a multa. E você tem direito a ter os pontos que foram para a sua carteira de volta também. Mas e se ele tem que entrar com recurso lá? É que está. Aí é o drama que a prefeitura impõe nessa indústria da multa. Ela cria tanto problema para o cidadão que acaba você tendo que ir administrativamente fazer o recurso, depois vai para a via judicial, que muitas vezes o cidadão prefere pagar aquela multa e se livrar do problema nessa máfia da arrecadação, nessa indústria da multa que o prefeito Eduardo Paes está instituindo na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, é covardia para todo lado. A vida de quem tem um veículo no Rio de Janeiro, seja motocicleta, seja um automóvel, um carro de passeio, a vida de quem tem um veículo no Rio de Janeiro é um inferno por conta dessa indústria da multa e da máfia do reboque. Culpa de muitas prefeituras, inclusive a da cidade do Rio de Janeiro e de muitas autoridades que fazem muito além daquilo que é para fazer de verdade.